Em entrevista coletiva na Granja Comari em Teresópolis, região serrana do Rio, o volante Wallace foi mais um nesta quarta-feira a destacar o caráter histórico de uma possível conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o único grande título que falta para o Brasil no futebol. Vai ser um título inédito para a gente, acho que se ganharmos vamos entrar para a história do futebol e eu quero participar disso, quero muito ganhar essas Olimpíadas. O jogador do Grêmio, que foi um dos 23 integrantes do elenco da seleção na última Copa América, na qual a equipe dirigida pelo técnico Dunga não passou da primeira fase, minimizou a importância da abordagem ofensiva e arriscada da equipe olímpica. O Micali dá uma liberdade para os atacantes, se ele põe 4 ou 3, mas o Bondele também que ele fala que a gente tem que atacar com 11 e defender com 11, então acho que a intensidade tanto para atacar quanto para defender vai ter que ser a mesma. O Jérgio Micali chegou a escalar até 4 atacantes durante a preparação. Questionado sobre o estado físico do goleiro Fernando Pras, que ficará fora do amistoso contra o Japão no próximo sábado, em Goiânia, devido a um problema no cotovelo, o volante preferiu destacar a confiança que o grupo tem no reserva Wilson. A CBF comunicou hoje que Pras passou por exames e que, embora nenhuma lesão tenha sido diagnosticada, o goleiro não enfrentará os japoneses no Serra Dourada devido a uma pequena inflamação no cotovelo direito.